Você sabe usar all, every e whole? O significado deles é similar, porém eles não podem ser usados um pelo outro. Vem comigo que eu vou te explicar. All significa tudo, 100% do que nós estamos mencionando. Ele é normalmente seguido de substantivos não contáveis ou substantivos no plural. Por exemplo, he answered all the emails. Ele respondeu todos os e-mails. Every tem significado similar a all, mas significa cada um, sem exceção. Por exemplo, every employee must wear the uniform. Todo funcionário tem que usar o uniforme. Whole significa completa porção de alguma coisa e é seguido por substantivos não contáveis ou substantivos no singular. Por exemplo, the holding airport is closed. Todo o aeroporto está fechado. Gostou do conteúdo? Se sim, eu vou pedir para você curtir.